Falei que não ia resetar, tô resetando, fazer o quê? Prometo que não vou resetar tanto Ah, tá, pensei que você apertava, não, lá não A gente dá uma dica, diga Daime, melhore Obrigado, Okaya, vou fazer o possível Pode ser pra ti isso aí então, Caio Tá bom pra ti? Obrigado, Bianca Rios, pelo like Boa noite, Bianca Buenas Eu penso que eu tava tremendo de frio Boa noite, Bianca Tá bom Quantos graus bateu aí? Aqui no momento tá 1 grau Nesse exato momento Falando em boneco aqui, eu corte na The Gate Nem na Confusion Obrigado aí, Bianca, pelo compartilhamento Compartilhamento Do... G... Muito frio aí, ainda bem que eu sou do Rio Aqui tá de boa Eu queria morar na Bahia nesse exato momento, pra ser bem sincero Diga... A ver... E aí... E aí... E aí... Ah, tá bom 13 minutos Tá bom Ae, boa Ae 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 Nossa, eu pulei muito antes, ainda deu Tá bom, tô com o time positivo ainda Chegou o Perseguini O que ele falou, não consegui ler ainda Quero uma dica? Melhore Quase não entrou Continue assim, tá indo muito bem Ah, para Vitor, para né Droga Tchau 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 Obrigado Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tá subi 40 Eita! Tá, fiz o one shot na primeira sala, ok. Boa, vamos lá. Boa! Sub-40! Uhuhuhuhu! GG, velho. Ai, tirei...